Fala galera ligado no canal Xbox Clássico Mil Grau E aí galera, beleza? Trazendo aqui um vídeo pra vocês a respeito da nossa queridinha placa de captura É, essa plaquinha me deu dor de cabeça, né? No vídeo passado eu expliquei pra vocês que essa plaquinha de captura ela tava dando uns congelamento Certo? E eu percebi que o problema estava aqui ó Na USB Bom É, após ter abrido ela pra fazer uma limpeza Eu encontrei alguma, sei lá, eu acho que era a massinha que tava aqui ó E tava atrapalhando na gravação dela, então dava uns congelamento É, eu passei um pouquinho de thinner Até porque eu não uso muito álcool isopropílico, né? Porque nem compensa tanto, né? Pelo valor que é o álcool isopropílico aqui no Espírito Santo, né? Aí eu usei um pouquinho de thinner Limpei bem aqui, né? Aparentemente parece que ela funcionou Eu fiz uma gameplay aqui É, só pra mim testar ela GTA 4, né? Deixei rodando aí por mais de 27 minutos E não apresentou nenhum tipo de defeito Mas galera, o seguinte É, como vocês viram também no vídeo passado Eu falei pra vocês que ela veio sem esse cabo aqui ó Esse cabo aqui Que no caso seria pra poder fazer as gameplays do Xbox clássico também, né? Via componente Por que? É, eu tô deixando pra futuramente fazer um tutorial de um cabo HDMI pro Xbox clássico, né? Usando aquele conversor do Nintendo Wii, certo? É, qualquer adaptador que você for comprar pra HDMI Cara, a imagem é totalmente diferente, tá? Agora se você faz com aquele adaptador do Nintendo Wii Com o conector original AV do Xbox clássico A imagem é 10 mil vezes melhor Pode ter certeza Esse HDMI que você compra aí No AliExpress Ou no Ebay Na Amazon Cara A qualidade é totalmente inferior Aquele HDMI caseiro que a gente faz Usando o adaptador do Nintendo Wii, certo? Então galera, é o seguinte É, eu não consegui achar esse cabo aqui Né? Nem usado Nem nada Nem vendendo separado Nem nada Nem sei nem o nome desse cabo direito Aqui tá escrito AVIM Mas, mesmo assim Pela pesquisa Eu não consegui encontrar Hoje cedo Eu consegui fazer uma pesquisa, né? Coloquei mais ou menos assim No Mercado Livre Placas de captura com defeito, né? Na barra de pesquisa E fui passando, passando, passando Encontrei um cara vendendo uma Avermídia Uma Avermídia por 350 reais Essa Avermídia ele tá vendendo E ela também tava dando congelamento Eu creio que o congelamento da minha foi resolvido Mas, ele falou que o dele Ele tá dando congelamento após 7 minutos 7 minutos A minha rodou 27 minutos Não deu congelamento Aí eu vi Que ele tinha esse cabo aqui Certo? E eu perguntei a ele Se ele venderia o cabo sozinho Só o cabo componente, né? Que aí já daria pra mim fazer os gameplays do Xbox clássico Mesmo que não seja uma live ao vivo Mas daria pra fazer as gameplays massas já Aí ele falou que vai pensar direitinho lá E vai fazer um valor do cabo Então, como vocês puderam também notar Eu criei uma vaquinha online Certo? Galera A vaquinha online Ela tem intenção Era de Ou conseguir uma placa de captura dessa Ou o cabo, né? Pra usar aqui Entendeu? Pra mim, tanto faz O cabo ou a placa Entendeu? Eu tô esperando ele me dizer o valor Do cabo Que ele pode fazer Mais o frete Pra mim Fazer a compra Se eu comprar o cabo Pra mim Não tem necessidade de comprar uma outra placa de captura Entendeu? Então Eu vou deixar o link na descrição aí pra vocês É Ajudar aí nessa vaquinha online Qualquer valor, galera Qualquer valor É bem-vindo Entendeu? É Se você não pode ajudar Compartilha Certo? Compartilha Que fica melhor ainda Beleza? Qualquer quantia 5 reais 10 reais 2 reais 20 reais O que você puder ajudar Já vai Tá ajudando o canal Entendeu? A intenção das gameplay É pra manter o canal vivo Né? É Como me deram uma dica Eu poderia fazer uma playlist de gameplay E outra de tutorial Como vocês puderam ver também Eu criei muitos tutoriais É Recentemente Isso Às vezes um tutorialzinho besta Uma explicação besta Mas assim Pra não deixar o canal morrer Entendeu? Então De qualquer forma Eu tô me esforçando pra isso Né? É Sabemos que o Xbox clássico É um console antigo Então é difícil a gente trazer conteúdo Certo? Mas Com o gameplay As gameplay feita É Pro canal Isso vai ajudar A manter o canal Entendeu? Então eu conto com vocês aí Pra quem puder ajudar Na Na vaquinha online aí Né? Eu vou deixar o link na descrição Qualquer quantia Que você puder ajudar Tá ótimo Entendeu? Se não puder Compartilha Eu agradeço Da mesma forma Assim Estou vendo Que você tá Se importando com o canal E tá querendo Que eu traga mais conteúdo Pra ele Beleza? Então é isso aí galera Beleza? Vou deixar o link Na descrição Com vocês E tamo junto aí Se inscreva no canal Deixe seu like aí Compartilha o vídeo Pra poder ajudar Na divulgação Dessa vaquinha online Beleza? Fui Beleza?